Arco-íris Já mudou de cor Uma rosa nunca mais desabrochou Eu não quero ver você Eu não quero ver Veja meu bem Gasolina vai subir de preço Eu não quero nunca mais seu endereço Ou é o começo do fim Ou é o fim Eu vou partir Pra cidade garantida Proibida Arranjar meio de vida Margarida Pra você gostar de mim Essas feridas da vida Margarida Essas feridas da vida Margarida Pra você gostar Veja você Arco-íris Já mudou de cor Uma rosa nunca mais desabrochou Eu não quero ver você Esse gosto de Sabão na boca Arco-íris Já mudou de cor Uma rosa nunca mais desabrochou Eu não quero ver você Eu não quero ver Eu não quero ver Veja meu bem Gasolina vai subir de preço Eu não quero nunca mais seu endereço Ou é o começo do fim Ou é o fim Ou é o fim Eu vou partir Pra ser Eu não quero ver você Mas vai mesmo Obrigado.